Foi difícil, mas já deu, agora vai passar A gente já entendeu que tudo pode mudar A esperança é a atitude de fazer o melhor De fazer diferente pelo nosso Paraná Ela vem pra nos abraçar Vem construir, vem inovar Vem mostrar que agora é diferente Que um novo tempo chegou pra ficar Agora é 13, agora é Gleice Governadora sempre perto da gente Agora é 13, agora é Gleice Porque mudar é olhar pra frente Olhar de quem cuida, olhar de mulher Que é experiente, que sabe o que quer É trabalho sério, trabalho de verdade Em todas as ruas, bairro, cidade Com Lula e Dilma o Brasil mudou E a gente segue em frente Sem olhar pra trás, Gleice Governadora Meu futuro já chegou Ela veio pra mostrar Quem realmente faz Vem pra nos abraçar Vem construir, vem inovar Vem mostrar que agora é diferente Que um novo tempo chegou pra ficar Agora é 13, agora é Gleice Governadora sempre perto da gente Agora é 13, agora é Gleice Porque mudar é olhar pra frente Agora é 13, agora é Gleice Governadora sempre perto da gente Agora é 13, agora é Gleice Porque mudar é olhar pra frente Agora é Gleice Governadora